Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e galera, sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo reviews aqui do capítulo 64 do mangá Nagatoro Já chegou aí o capítulo 64, a gente vai fazer o review antes aqui com vocês, tá certo? Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque pô, tô trazendo reviews do mangá Nagatoro aqui direto pra vocês Se vocês querem saber alguma coisa de Nagatoro, perguntem pra mim, que eu sei de tudo desse mangá lindo e maravilhoso Eu vou começar a stalkear, vou começar a stalkear o autor do mangá Nagatoro igual eu faço com o autor do T-Love-You Então já deixa o like por causa disso, porque eu vou trazer todas as informações e se inscreve no canal, porque eu vou trazer todas as informações pra vocês, tá certo? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook e Instagram, se você quiser entrar no nosso grupo lá do WhatsApp É só vocês me mandarem mensagem lá no Instagram, que eu vou estar te adicionando Já é, então, sem mais enrolação, bora pra esse review Esse capítulo já começa com o protagonista sentado no seu futon, né? E ao que parece, ele está doente, ele tosse, tosse, tosse e ele fala isso Então o protagonista acaba se levantando e falando, parece que eu peguei um resfriado E pela primeira vez a gente acaba vendo a mãe do senpai, né? E ela diz pra ele, ah, querido, que horrível, o que eu faço? Eu tenho uma viagem de negócios hoje E ela continua falando mais, ah, não se preocupe com isso, eu vou cancelar E o protagonista responde, não, está tudo bem Eu não sou mais uma criança, mas eu só tô tossindo, não se preocupe, não é nada sério E a mãe dele pergunta, tem certeza? Então a mãe do protagonista se prepara pra sair e fala, desculpe por isso, eu volto logo E ele responde, relaxa, relaxa Então o protagonista deita no sofá e diz consigo mesmo, bem, eu estou livre E na hora o celular dele toca, 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 toca E ele, hum, ele acaba pegando o celular pra ver quem era E adivinha quem era? A Naga Toro Ela mandando mensagem pra ele Cadê você, senpai? Por que você não está na sala do clube? Você fugiu do país? Dentro de uma mala? E ele acaba pensando consigo mesmo Então ela fica deprimida assim Quando não tem ninguém pra bulinar Ah, mas essa Naga Toro, velho, não aguento com ela, velho Então ele acaba respondendo pra ela Eu peguei um resfriado, então vou faltar hoje Ela pergunta, sério? E ele, sério? Então a Naga Toro acaba ligando pra ele Ele responde, ok, alô? E ela grita, senpai! Ele acaba falando pra ela Você é muito barulhenta E ela responde pra ele, ah, foi mal Então tipo, você tá bem? E ele responde pra ela, sim Não é nada sério Só estou tossindo um pouco Estou apenas prevenindo Ela, ah, entendi Então a Naga Toro fala Senpai Ele, hum E ela, bem E ela acaba pedindo desculpa a ele Desculpa Por ter passado isso pra você Ah não, não é sua culpa Coffee, coffee, coffee E ela fala, senpai? E ele responde, foi mal Só uma tossinha Coffee, coffee, coffee E ela continua se desculpando com ele Desculpa, senpai Então ela continua Deixa de papo e vai dormir Seus pais vão gritar com você Se ficar acordado Com um resfriado desse E ele responde pra ela Não se preocupe Meus pais estão ocupados E ela, hein? E a gente vê claramente Que a Naga Toro tá bastante Preocupada com ele, né? Porque ela acaba perguntando Você tá bem mesmo? E ele continua Tô bem Já te falei Que é só um resfriado Até Ela, ah E ele acaba desligando Na cara dela E ela fica Full pistola Por causa disso Então o senpai falando consigo mesmo Eu nem tô com sono de qualquer jeito Mas eu vou me deitar Ele acaba deitando Só que nesse momento A campainha toca Jing Dong Ele levanta e fala A campainha E continua Jing Dong Jing Dong E ele fala Meu corpo está tão pesado E a campainha Jing Dong Jing Dong E no exato momento A campainha parou E ele pergunta Parou? E nisso a Naga Toro Acaba aparecendo Na janela da casa dele Que nem uma fantasma E ela fala com aquela cara Toda assustadora Koé Senpai E ele Hã? Oi? E ele começa a gaguejar Por quê? E ele fala Espera Essa nem é a entrada E a Naga Toro responde Bem Eu pensei que você tinha desmaiado Por causa dos resfriados Ou algo assim Então Sei Mentirosa danada Essa Naga Toro Só queria lá Pra ver o cara mesmo E ele pergunta Você veio me salvar? E a Naga Toro Hã? Você não tá cometendo Um mal entendido? Nojento Ela continua Nojento 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 Você é um feijãozinho Tentando germinar Então você Feijãozinho Tentando germinar Véi Ai desculpa Eu não aguentei Desculpa gente Eu não aguentei Porque foi muito engraçado isso Feijãozinho Tentando germinar Vamo continuar aqui Então você deve ter tipo Zero estamina E ela continua falando Eu consegui seu endereço Com a garota coelho Eu vim dar uma olhada Mas ninguém respondeu A campainha Ai mostra ela Ding dong Ding dong Ding dong Então eu realmente Pensei que você Tinha perdido a consciência Não tive outra escolha A não ser entrar E ele espera Se é só um resfriado Como eu iria? E ele acaba lembrando No dia que foi na casa Naga Toro E entrou na casa dela Sem pedir também E ele fala consigo mesmo Porém Eu acho que não estou Em posição de falar isso Então ele fala pra ela De qualquer jeito Pode entrar E ela diz Belê Obrigado por me receber E na hora Ele fecha a janela E diz Não para E ela fica Hã? Ela por que? E ele responde Seria ruim Se você pegasse Meu resfriado E ela diz pra ele Você não precisa Se preocupar com isso E ele Hã? Ela explica pra ele Você provavelmente Pegou resfriado de mim E ela tirando onda Bastante diz Então meu corpo Já tem imunidade Para o senpai vírus Seu pequeno E insignificante vírus Não conseguirá me machucar E ela diz Muito bem Estou entrando E ele Beleza Então Nagatoro Começa a falar pra ele Senpai Dormir no sofá Só vai piorar as coisas Aí ele Talvez Então ele começa a tossir Tosse, tosse, tosse Meu corpo está ficando pior E ela bate na cabeça dele E diz Vai agora dormir na sua caminha Tá bom? Aonde é seu quarto? Ele responde No segundo andar E ela começa a empurrar Ele de escada acima E ele fala consigo mesmo Isso está ficando preocupante E ele diz pra ela Não precisa me empurrar Aí ela Vamos, vamos Ela acaba chegando no quarto Do senpai E fala Hein? Então esse é o seu quarto Senpai? E ele acaba dizendo Isso está meio estranho Nagatoro No meu quarto E ela diz É surpreendentemente limpo Mas você deve ter escondido Alguma revista pornô Aqui, não é? E ele diz consigo mesmo Ah, merda Eu sabia que não deveria ter convidado ela Pra entrar Claro que não Eu não tenho nenhuma revista assim E a Nagatoro Embaixo da sua cama Dentro de uma caixa Atrás da cômoda Com aquela cara toda de pervertida De malandra E ela começa a futucar o quarto dele Acaba entrando debaixo da cama dele Pra começar a procurar revista pornô E ele começa a ficar desesperado Para! E ele corte, corte, corte E começa a passar mal ali Nagatoro acaba falando Foi mal Senpai Venha, deite-se Não vou caçar elas hoje Só hoje? E isso me leva a entender Que o Senpai Ou ele realmente tem uma crise de tosse ali Ou ele fingiu naquele momento Pra não achar revista pornô dele Então ele acaba deitando na cama E a Nagatoro fica toda preensiva ali Olhando pra ele E ela acaba perguntando Senpai, você tem um termômetro? E ele responde Ah, eu não sei onde tá Ela acaba mexendo no cabelo assim Com uma cara de mal De quem vai aprontar alguma coisa Então a Nagatoro acaba afastando o cabelo da sua testa E começa a se aproximar perto do Senpai E ele fica super, mas super com vergonha E ela acaba encostando a sua testa Na testa dele E fica bem pertinho do rosto dele De uma cena bem fofinha Mas ao mesmo tempo Bem constrangedora pra ele E ela acaba dizendo Eu sabia Você tá queimando de febre Seu rosto tá vermelhinho, Senpai E esse capítulo 64 termina aqui, galera Mas então o vídeo é isso aí, galera Esse capítulo foi muito bom Muito bom mesmo Porque até o momento Só o Senpai tinha ido na casa dela, né E agora ela foi na casa No quartinho dele Se aproveitou, né Não tem termômetro Eu vou medir com minha testa mesmo Pra saber se você tá com febre Botou a testa Ficaram tete a tete Podia ter rolar um beijinho, sério Sério, galera Podia ter rolar um beijo Por mais que eu não Eu já disse em um vídeo Que eu não consigo ver ele se beijando Mas podia ter rolar um beijinho nessa cena Porque foi bem fofinho Agora só falta a Nagatora Ele abraçar ele Deitar É É Perto do corpo dele Pra poder Sugar, né O calor da febre do corpo dele Não podia acontecer isso Então bota aí pra gente No próximo capítulo Bota, meu kid Se você botar, eu te dou um beijo Meu lindo, maravilhoso Mas O capítulo foi isso aí, galera Gostei bastante Vamos esperar aí Até o próximo capítulo Daqui a 10 dias Mais ou menos Deve tá saindo O próximo capítulo Já é Eu vou ficando por aqui Tamo junto Meus amados Lindos e maravilhosos Me desculpa A câmera tá balançando um pouquinho Valeu Fui